Olá Paulo, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que assistem o programa Balanço Geral. Desde já eu quero desejar um bom começo de mês pra todos. O mês de setembro que já se aproximou e a gente tá aqui do lado do gerente regional da CAEMA, não só de presidente Dutra, como 14 cidades do Maranhão. Nós vamos discutir nessa entrevista tão importantíssima sobre o poço do bairro Paulo Falcão. Então, Fernando, eu tava conversando com alguns moradores daquele bairro muito ansiosos, preocupados, mas mesmo assim eles com seus direitos de perguntar quando é que vai botar a bomba, como é que tá o andamento daquele poço? Bom dia a todos que estão assistindo aqui. O poço a gente já fez em tempo recorde, né? A gente fez em menos de três meses o poço, até 298 metros o poço foi construído. Porém, a gente tá só aguardando a Equatorial colocar as fiações elétricas e a instalação dos postes com medidor de energia. Após a Equatorial colocar o medidor de energia, os postes, puxar a fiação elétrica trifásica, a nossa equipe, com a equipe de São Luís, que é a empresa que foi ganhadora da licitação, aquele poço ali a gente fez um investimento de mais de meio bilhão, né? De reais, aquele poço lá do Paulo Falcão, a empresa vem pra poder montar a bomba e concluir a montagem elétrica. A bomba, dos tubos dedutores, dos cabos elétricos, do painéis e da rede que vai ser injetada no bairro Paulo Falcão. Vai beneficiar quantos bairros? Na verdade, vai pegar a questão do bairro Paulo Falcão, né? A gente sabe que o bairro Paulo Falcão é dividido ali na rua Tancredo Neve. Tancredo Neve tem a parte norte e a parte sul, né? Então, a metade da Tancredo Neve, ali, mais ou menos, ali perto do Dionísio, em direção à BR-226, vai ser beneficiada com esse poço também. Sendo que tem alguns bairros do outro lado da Tancredo Neve, né? Como a Coab, que tem o poço próprio lá da Caema, tem uma parte do bairro Paranuá que faz parte da Tancredo Neve, vai ser beneficiada toda aquela população. Você falou algo importante dos bairros que vai ser beneficiado algumas ruas, como a Avenida Tancredo Neve, tem prazo para ser entregue? Nós estamos dependendo da Equatorial, como eu falei. Você falou que precisa exatamente da Equatorial. Agora, já teve essa conversa com o pessoal da Equatorial? Sim, a gente já fez o projeto elétrico, viabilidade, mas a Equatorial está fazendo estudo de reforço de energia, porque para poder isso, você tem que fazer uma carga para poder rodar uma bomba nossa de 50 CV para cima, é uma bomba praticamente aí de 50 a 70 mil reais, é um equipamento muito caro, que está sendo montado. O investimento só com equipamento, cabo elétrico, painel, nós vamos gastar mais de 150 mil reais, além da perfuração do poço, é muito caro a questão do saneamento, mas a Beneficial é em torno de mais ou menos de 800 famílias naquele arredor ali. Lembrando bem que, às vezes, a falta d'água em determinados bairros aqui do município, é a questão do uso consciente da água, o uso racional da água. E a gente queria que a população não veja o hidrômetro como... Beste a cabeça. Beste a cabeça. A gente precisa hidrometrar. E a gente tem muita resistência aqui na cidade, muito furto de hidrômetro. Por que a gente precisa hidrometrar? Porque a hidrometração, ela ajuda, ajuda a diminuir os investimentos no município. Por exemplo, aquela rua, aquela rua alta, que dá a rua 1, a rua 2, a rua 3, lá do bairro Vila Militar, Vila Militar, a hidrometração em massa, naquela região, a gente consegue colocar água em cima. Às vezes, tu compensa o investimento de um milhão, só com a hidrometração. Então, a gente tem que ver, a hidrometração é importante, é importante, né? Não só a questão da hidrometração é importante, porque você vai consumir o que você usou. E pelo direito do consumidor, que nem a SEMA faz, ela tem que colocar o medidor de energia, a CAEMA também tem que se colocar. Então, quando você vê nossa equipe, nossa equipe já estão aí nas ruas colocando os hidrômetros, não sei se vocês já viram nossa equipe colocando os hidrômetros aí na rua. Então, vê o hidrômetro como uma questão positiva, que você vai fazer o uso racional da água e você vai ajudar também aquele seu vizinho, aquele seu parente, que está lá no terceiro e quarto quarteirão, na parte alta, esperando aquela água. Então, o hidrômetro, ele é um limitador de consumo de uso racional e consciente. A gente quer pedir isso para a população, não ver a questão do hidrômetro como um bicho de sete cabeças, mas o hidrômetro que possa ajudar a população em geral. Fernando, você como diretor-geral da CAEMA, de Presidente Dutra, às sete, às 14 cidades do estado do Maranhão. Aqui em Presidente Dutra, claro que vai ter solução para alguns que estão necessitados de fato de direito de água, até porque tem algumas ruas que nem pingam na torneira. Qual é a fala sua para essas pessoas? Nós estamos levantando aqui os investimentos, junto com a CAEMA e o governo do estado, da necessidade de novos fósseis. Nós sabemos que tem alguns bairros aí que a água tem ferro. Inclusive, a gente suspendeu mais de 4 mil matrículas, 4 mil imóveis, para não pagar zero, até que a gente resolva esses novos investimentos. É uma faixa, mais ou menos, para a gente investir aqui no município. É uma faixa de 6 a 8 milhões ainda que não vamos investir aqui no município. Já investimos mais de 4 milhões. Desde 2017, com aquele poço lá da Coab, né? Algumas ruas que não tinha rede de água da CAEMA no Cocacau, Barra de Fátima, Angelim. Vocês acompanham 2017, 2018. Então, a gente investiu em uma faixa de 4 milhões. Com esse poço do Paulo Falcão, foi investido mais de meio milhão. E nós estamos correndo aqui atrás de investir de mais de 5 a 8 milhões para resolver o problema da população. Mas a gente também quer que a população faça uso consciente e racional da água. Então, verifica suas instalações hidráulicas dentro de casa. Verifica aquela boia que não tem na caixa d'água que passa a noite o dia derramando. Verifica a cisterna que você tem na sua porta da sua casa e na sua casa, se ela não está trincada. Porque isso aí também favorece o desabastecimento e a falta de pressão da água no município. Então, tem muitas coisas, são vários fatores. Um dos principais fatores que nós temos desde o desabastecimento da cidade é o fator humano, é a consciência. Então, a gente pede para vocês, pode procurar mídia, TV, mas procura nós, a gente da CAEMA. Vem aqui em nosso atendimento, vem bater um papo comigo. Vem na recepção da CAEMA para a gente tomar uma solução devida. Às vezes, aquela falta d'água naquela rua é uma solução simples. A gente pega desvio de água para a horta, a gente pega desvio de água para a piscina, um bypass para a piscina. Algumas caras têm piscina, tem bypass. A gente pega desvio de água para levar para povoados. Os carros passando a noite todinha aqui, abastecendo, para levar para povoados. Então, isso cria uma falta de pressão na nossa rede. Então, a gente quer que vocês denunciem. Entrem em contato com a gente. Eu sou de fácil acesso. Meu telefone é 24 horas. Se eu não respondendo no momento, no WhatsApp, podem me ligar. O DDD 99 daqui da região, 9155-3577. Eu sou uma pessoa de fácil acesso. E junto, eu quero que vocês denunciem para a gente tomar uma solução viável nessas pontas de ruas. Às vezes, não é rua toda. Às vezes, é uma ponta de rua mais alta que não tem água. A gente vai dar a solução junto com vocês. Vocês ajudando a gente também fazendo essas denúncias. Eu quero agradecer pela sua gentileza, pela sua simplicidade. E, acima de tudo, atendendo a gente aqui no seu gabinete, falando algo importantíssimo, que é exatamente esclarecendo para o povo de Presidente Dutra a possibilidade que a CAIMA tem para resolver a situação dos moradores. E venho resolvendo. Isso nós ficamos gratos por você receber a gente. Muito obrigado. Tudo bem, gente. Bom dia a todos. Estamos à disposição. Pode entrar ou em contato com o WhatsApp. E eu peço a ajuda da população. Estamos à disposição de vocês. Bem grato para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E estamos aqui para atendê-lo também. Faça essa denúncia e procure a gente. Procure a gente que estamos juntos aqui para resolver. Paulo, é com você aí no estúdio.